Então, eu estou hoje aqui para reafirmar o meu compromisso em fortalecer a geração de emprego no nosso Estado, em ter uma parceria com empresários e trabalhadores, que é a coisa mais importante que a gente pode dar ao trabalhador, é uma carteira de trabalho assinada e um emprego digno para se identificar a sua família. Além disso, tem outras obrigações que o Estado tem que fazer. A primeira delas é tomar conta da saúde. E hoje a saúde no Estado é um caos. Outro dia eu estive em Nova Iguaçu e disse que vão assumir o hospital da posse de Nova Iguaçu. E a prefeitura e a prefeitura não consegue tocar, morre de jeito todo dia. O representante do governo do Estado, não é um dia que foi para as rádios, lá da cidade, no jornal da cidade, dizer que o Estado não tem dinheiro. Isso é mentira do governador. Eu pergunto, o Estado não teve um bilhão e meio para reformar o Maracanã? Será que ele não tem dinheiro para botar os hospitais para funcionar direito? Se você passar mal, você vai ser levado para o Getúlio Vargas ou para o Geraldo Maracanã? Tudo é uma questão de prioridade. Dinheiro tem, mas esse governo não tem prioridade. E quando não tem prioridade, investe errado. Assim também é na nossa vida. Se a gente não tiver prioridade, investe o dinheiro no pé errado. Esse governo deu às emissoras de comunicação do nosso Estado para falar mal bem, um bilhão e duzentos bilhões de reais em propaganda. Só as organizações do Globo receberam oitocentos bilhões de reais em sete anos e meio. em propaganda. Eu pergunto se oitocentos bilhões de reais investidos em saúde, os nossos hospitais não estariam muito melhores. Se o atendimento das farmácias populares que eu criei, não estaria hoje faltando os medicamentos que a população não encontra. Então, eu quero dizer que a minha prioridade número um é a saúde pública. Eu não vou investir dinheiro em barra enquanto eu não consertar o funcionamento dos hospitais públicos que pertencem ao governo que está, ao governo que está e fazer parceria com as prefeituras. Eu construí um hospital aqui em Coviz de Caxias, quando eu era governador, o doutor Maurício, foi um hospital de Saraculuna, que outro dia não tinha elevador. As pessoas tinham que levar os doentes pela escada. Você é médica? Eles tinham que subir os mateiros para levar os pacientes pela escada. O elevador não funciona. O elevador não funciona. Aí eu pergunto, não tem dinheiro para consertar o elevador no hospital. Mas quando teve o Rock em Rio, o senhor Sérgio Cabral deu 40 milhões de patrocínios, o senhor Roberto Regera. Mas que história é essa? Não tem dinheiro para a saúde, mas tem paparra. Nenhuma obra, por mais importante que seja, é mais importante que uma vida. Nenhuma obra é mais importante que uma vida. Saúde, saúde e saúde é a prioridade número um do meu governo. Eu vou sentar na cadeira de governador e as medidas iniciais do meu governo serão todas voltadas a colocar um orçamento decente para a saúde e colocar em forma decente os ositais públicos do nosso estado. Hoje, um preso gasta oito vezes o que custa um aluno. Um aluno da escola pública custa oito vezes menos do que manter o sujeito preso. É um absurdo total. Eu quero acabar com esse nome de presídio. Isso vai chamar Unidade Funcional de Trabalho. Vamos pegar os presídios e vamos colocar fábricas dentro do presídio e colocar os presídios para trabalhar. E isso é que vai dar resultado. Nós vamos fazer fábrica de carteira e pegar carteira e botar nas escolas do estado. Vamos botar fábrica de tijolo e construir casa popular. Vamos colocar fábrica de uniforme e botar uniforme para as crianças do estado. O trabalho, além de gerar economia para o estado, ele vai recuperar essas pessoas. imagina um sujeito que fica preso e passa o dia inteiro sem fazer nada. E vai sair de lá, vai acontecer o que com ele? Primeiro que ele não vai conseguir emprego. Quem vai querer dar emprego ao cidadão que ficou dez anos? Então, e se ele tiver o trabalho, ele vai estar tendo tempo de pensar em outras coisas que causam problema para a população. Para o ditado popular, que diz assim, cabeça vazia, como cena do diabo. Então, é importante transformar os presídios em unidade prisional de trabalho. Porque se há poucos, poucos os empresários têm a disposição de dar emprego a alguém que saiu recuperado do sistema prisional. e o sistema da forma como está também não recupera ninguém. Para melhorar o trabalho e a educação. E eu vou fazer isso. Terceiro lugar, não é possível o governo que trata as pessoas de forma diferente. Só para você ter uma ideia, meu amigo, o governador Sérgio Cabral, antes de deixar ouvido que passava por frente dele, assinou o decreto diminuindo o ITVA para os donos das empresas de ônibus em 50%. Hoje, qualquer cidadão que tem um carinho aí paga menos ITVA do que o Dota Flores. Paga mais ITVA do que o Dota Flores. do que o Dota milhão. Para quem é isso? O que que esse sujeito tem que você não tem? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou estender o desconto de 50% para todos, porque o que é bom de verdade tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o povo. Existe uma própria vergonha chamada posto de vistoria do DETRAN. Para fazer vistoria de carro. Para marcar, é uma dificuldade. Quando marca, te enrola, 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 enrola. e o 20 de janeiro é um dos poucos estados que tem vistoria anual. Vou acabar com isso. Vistoria comigo vai ser assim, final, carro, final de placa par, vai fazer vistoria par. Zero, dois, quatro, seis e oito. Carro, final de placa IPA, vai fazer vistoria no final de ano IPA, 13579. Por isso, a vitoria vai deixar de ser atual, vai ser de dois em dois anos e vai acabar com essa máfia de propiedra que tem no suporte do DETRAN hoje para tomar dinheiro para os políticos do PEDRAN. Isso tem que acabar. Vai ser bom para todo mundo. Falando aqui de alguns programas sociais, aqui, em Renan Amaré, tinha todos os nossos programas sociais. Aqui tinha o programa do leitinho, que é tão importante para uma mãe que tem um filho de baixo peso. Se ele não tomar quantidade de leite suficiente, ele vai ter problema no crescimento dele. Aqui tinham duas mil famílias beneficiadas aqui dentro da Maré. Nós tínhamos aqui o programa Jovem pela paz. Eram muitos jovens. Um deles hoje é muito famoso. Outro dia eu estava em Brasília, algum tempo atrás, minha secretária disse assim, governador, o Naldo está no telefone e ele quer falar com o senhor. Tem Naldo? É o Naldo cantor Naldo. Eu tenho um telefone que disse, eu vou casar com a mulher boniquinho e queria convidar o senhor para o meu casamento. Mas eu, sério, porque eu era lá no complexo da Maré. Foi lá que eu entrei com o jovem que ela faz, aprendi a tocar violão, aprendi a cantar e hoje sou a pessoa que eu sou. O senhor me deu uma oportunidade e eu quero dizer isso. gravou, nós até colocamos o vídeo na internet e igual a ele nós temos oportunidade a 10 mil jovens. Hoje não tem mais o programa do leitinho aqui. Hoje não tem mais o programa Jovens Pela Paz aqui. Os 60 programas sociais que eu criei, infelizmente, todos eles foram instintos pelo atual governo. Que não tem sensibilidade social, que não se preocupa com as pessoas. Uma cidade ela é perda de ruas, ela é perda de prédios, mas ela é perda de pessoas. De pessoas que têm sentimento, de pessoas que têm necessidades básicas para sua vida. Estudar, se alimentar, ter segurança e ter saúde. infelizmente, esse é o governo cruel que esqueceu das pessoas. Então eu venho hoje aqui fazer um pedido a vocês, que vocês se compiem em mim, eu vou voltar para fazer um governo para todos. Um governo que olhe por todos, mas que dê prioridade para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado a você, obrigado a todos vocês, que se campearem. a você. Obrigado.